Que bangue na área rural do Gama, polícia descobre desmanche de carro e troca tiros com os bandidos. Reportagem na Lagueá. A área de desmanche de carro que fica no núcleo rural do Gama foi descoberta pela polícia na manhã desta sexta-feira. Durante as investigações, dois bandidos chegaram ao local e trocaram tiros com a polícia. Foram surpreendidos pela chegada de dois elementos no Fiat Siena, que efetuaram disparos na direção dos policiais. E nisso eles já foram rechaçados da mesma maneira pelos policiais. E o veículo chegou a ser atingido por disparos, efetuados pelos policiais. E nós acreditamos que um desses elementos talvez tenha sido alvejado na perna. Os policiais chegaram até o local depois de ter prendido dois homens, sendo um menor, envolvidos no furto de um veículo. Um dos ladrões confessou onde havia deixado o carro e informou o local de desmanche. Nos deparamos com um veículo em situação de clonados. Um veículo já totalmente desmontado, que é um gol vermelho, que é produto de furto. Outro veículo que é furto na área da Guatinga e outros locais também. Esse é o local onde os criminosos faziam os desmanches. Aqui a polícia encontrou pelo menos oito carros roubados e algumas peças de veículo. Um homem, uma mulher e um adolescente moravam nesta casa e eram cúmplices do crime. O homem foi preso em flagrante por crime de receptação. A mulher e o filho foram encaminhados para a delegacia para prestar mais esclarecimento. Na casa as peças estavam espalhadas pela cozinha, quarto, sala, quintal e tinha até peça em um poço. Pela quantidade de carros e de material, a polícia acredita que mais pessoas estejam envolvidas no desmanche. Acreditamos que possam haver outras pessoas. É só o custo das investigações que poderá apontar esse envolvimento. Para a polícia, esse tipo de crime é alimentado por pessoas que compram peças de carros roubados. E que muitas vezes não sabem que por trás dessas pessoas que vendem estão criminosos. A pessoa que compra objeto de procedência ilícita, seja furtado ou roubado, ele está incorrendo no crime de receptação dolosa. E ele é preso e incorre as mesmas penas.